Agora vem! Ó o vídeo de novo aí, galera! É isso aí, galera! Finalmente, né? Chegou o grande dia de estarmos sumonando mais de 100 mil rubis. Sejam bem-vindos aí ao canal do NewSpeedGamer ou simplesmente NewSpeed. E para quem está dando a força aí do canal KofferStarBrasil, sejam bem-vindos também. Vocês finalmente estão vendo minha cara feia, né? E, sem enrolação, agora vamos depender mais da deconexão do que... que para estar praticamente ao vivo aí o vídeo. Mas para quem não tiver paciência de ver o vídeo que vai com certeza ser extenso, pode estar aí conferindo amanhã aí lá no nosso bom e velho canal do KofferStarBrasil. E quem vier do canal do NewSpeed pode estar conferindo aí e ligando na descrição. Fora aqui, na descrição também outras comunidades. Mas vamos lá. Akumazão da massa. Fora aqui. Ele também é bom. Vou deixar até aqui na cara de chulinho, né? Os dois são bons aqui, só que ele vai ser... O Ubisoft vai ser tipo o Roletal, né? Então, o Gitguia. E... O Akuma vai ser como se fosse a Diesel, né? Tanto que, como vocês virem dentro, ele estava no destaque. Mas... Vamos lá. Vamos lá. É de praxe. Mas sem rolar, né, timeiro? Que eu estou ligado em vocês. Quero não saber desse top, hein? Tá bom, né, timeiro? Tá bom. Ah, vou a brincadeira. Já está feito, já. Isso é bom que vocês fiquem ligados aí que o DUP, né? Tá aquela maravilha. Vixe! Porra, nem comemorei direito. Mas assim mesmo, a gente mesmo me enganou, viu? Mas vamos lá. Continuar, continuar, continuar. Tem que despertar para o bichão ficar amostrão. Nem uma chelizinha. Me enganou, né? Não. Me enganou, né? Me enganou, né? Me enganou, né? Vamos lá. A gente mesmo estava... Na moral, esse algaritmo deve estar uma delícia Bola, Neite Meio, facilita, vá Ó, pá, é isso, velho Tá um absurdo de tão ruim, velho Olha, pá, é isso Tá, peraí Tentar no outro pra ver a sorte Tá ok, 80 Essa lá já tem bison certo Mas peguei uma comba, né Já veio uma Dispensão do bison Agora tem que atrasar o bison, né Tá de boa Ok De duro Tá Fica difícil, né Isso, é assim mesmo Os pessoal da puma veio Volta lá Tá lá Desistência Pegar essa chulinha aí, velho Vou fazer a festa Não, 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 não Nada, né Ah, agora vem Agora vem Ó o bison aí, galera Aí eu vou pegar agora até o final Pra pegar ele em D3 Pra deixar ele sano Sai Vou torrando Quero deixar ele sano Quero nem saber Tentar no outro Tentar no outro Nenhum, né? Oi! Chulinho! Chulinho! Dei cinco! Dei cinco! Chulinho, dei cinco! Vou até tirar a cara aqui, ó! Cara de brindinha aqui! Mas vamos prosseguir! É isso aí! É isso aí! Tá pro sol, pisono! Ixi, Maria! Olha pra isso! Eita! Ei! Hahaha! Vê, Chulinho! Vê, Chulinho! Vê, Chulinho! Ah, não! Vê, Bisono, né? Tá bom, né? É bom? Eu acho que já! Deixa eu ver aqui! É, Vê, Bisono! Deixa eu ver! E agora vamos atrás de mais de sumas memórias aí do garotão! Completar com o outro convite aí que já adquirimos pra fazer ele nível D4! Que é o mais próximo de funcional aqui no jogo, né? Preferível é deixar ele de 5, né? Mas, né? Vocês sabem como é que tá o logaritmo! Daquele jeito! Tá! É só legal, né, meu filho? É só legal, né, meu filho? Vem! Vem! Vem com o cara! Vem! 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 Aí, filmi de novo É bom, né? É agora o 7, né? Aí, filmi de novo Opção, sempre bom Troi Especial, né? Aí, filmi de novo Doi Bom Bom E é isso aí, galera Esse vídeo foi muito especial Agora, pelo menos para mim A colab vai realmente começar E vou estar trazendo conteúdo relacionado A colaboração Fora que, como vocês podem ver aqui Meu menino está quase mostrando, viu? Eu vou ver aí se é vantagem deixar ele em D5 Mas, ao que tudo indica Eu vou deixar ele no mínimo D7 Como eu já tinha prometido Nas redes sociais Fora que, agora, né? Começou a nova fase do canal Que eu vou estar mostrando a minha cara feia, né? Mas, como vocês podem ver aqui Vou estar trazendo lá no canal Do games Do New Speed Outros jogos como O Nathutra Zé Origins Que sim, já temos comunidades e grupo Fora que, tem Law & Rift Fora que, tem Dragon Ball Legends Pokémon Unity E outros jogos aí Com grandes séries aí E não podemos esquecer que Sim, temos animes também Tati no Yusha Então, vale muito a pena acompanhar O outro canal também E se inscrever E deixar o sininho embalancado Pois, como vocês sabem, né? Aqui já tem fama de vazamentos Dos spoilers e do data mine E imagine isso Para muitas grandes séries Então, conto com vocês também Para deixar o like aqui Nesse canal E na descrição E continuar acompanhando o canal E até a próxima, galera Fui! Fui! Fui!